Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Shadow of the Tomb Raider, a 4K? Será mesmo? Tamo junto aí, se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje, ó, link na descrição das redes sociais, Mix, Twitter, Instagram, Instagram, tem tudo, cara. Basta você seguir, cara, não custa nada. E também temos as vendas de jogos aí da Mídia Gamer. Link na descrição, basta comprar lá e ser feliz. Tem muitos inscritos comprando e falando que, ó, não tão se arrependendo, ó. Então, like aí, ó, e tamo junto, é nóis. E hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre Shadow of the Tomb Raider, que é um dos jogos aí que eu tô aguardando ansiosamente para estar fazendo gameplay para vocês. Só que muitas pessoas vieram ao público dizendo o seguinte, metralha, o jogo vai rodar 4K64. Será mesmo? O jogo vai acontecer isso! Será? O jogo vai... Mano, calma. Então vamos lá. Hoje, vieram a público pessoal, né, os desenvolvedores do jogo, falando o seguinte, que foi umas notícias antecipadas, equivocadas, sem noção, entendeu? Então o que aconteceu? Eles fizeram todo o sistema aí de notícia, espalharam o bafafá, mas na grande realidade o que acontece é o seguinte. Vou deixar um trailer para vocês estarem assistindo. Agora vamos na íntegra, né? Vamos ver se eu consigo ler aqui sem draguejar. Então bora para o vídeo! Ontem, uma entrevista com David Afonso, diretor do estúdios da Eidos Montreal, desenvolvedor disse que Shadow of the Tomb Raider rodou a 4K, 60 FPS no Xbox X. No entanto, dado o contexto da entrevista e todas as informações que Afonso estava tentando transmitir, parecia que poderia ter havido alguma falta de comunicação. Infelizmente, a história chegou a várias tomadas em mídias sociais antes que a Square Enix pudesse fornecer algum esclarecimento. Acontece que Shadow of the Tomb Raider não rodará a 4K, 60 FPS no Xbox One X, mas apresenta algumas opções gráficas. Você pode optar por renderizá-lo a 4K, 30 FPS ou 1080, 60 FPS. Isso é semelhante ao que os jogadores obtiveram com a atualização otimizada do Erase of the Tomb Raider para Xbox One X. Então, eles fizeram no Twitter oficial o que vai vir. Shadow of the Tomb Raider não rodará a 60 FPS enquanto estiver a 4K. Para permitir uma experiência de jogos mais personalizada, o jogo incluirá dois modos visuais. Resolução 4K, que recorre a 4K e 30 FPS. E alta resolução, que tem o alvo como 1080 a 60 FPS. Ambos os modos incluirão uma ampla variedade de aprimoramentos adicionais, como HDR, renderização física melhorada, tessellation de hardware, filtragem anisotrópica, folagem dinâmica adicional e muito mais. Dar aos jogadores a escolha de como querem experimentar o título parece ser a abordagem certa para o desenvolvimento. Shadow of the Tomb Raider está atualmente disponível para pré-venda física e digital em vários varejistas. O jogo deve ser lançado no Xbox One e outras plataformas no dia 14 de setembro de 2018. Então, mano, o bagulho aí vai ser louco. Então, o jogo não vai rodar. Ele vai rodar no bagulho no Anziton, o trópico, e vai ter uma folhagem dinâmica e tessellation de hardware, entendeu? Vai ter esses bagulho aí. Ai, meu Deus do céu, bagulho é louco, mano. Você não tá ligado da cena, né, mano? Eu não entendi bosta nenhuma. Até salão de chances. Versículo bíblico, cara, porque não sei como é que falam esses negócios aí, né? Mas, mano, 4K, 30 FPS, pra mim, já tá excelente. 1080, 60 FPS, tá uma delícia, cara. Então, pra mim, vai ser uma ótima pedida aí. Minha TV não é 4K, é uma TV comum, Full HD, e ainda não tem, ainda, muita resolução. Eu acho que tá há uns 10 anos com essa TV, cara. Então, vamos ver, né, cara? Quem sabe aí, alguma loja de bom coração resolve doar a televisão pra gente, hein, mano? 4K? Não precisa ser grande, não, 42. Né? Mas tamo junto aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Link das redes sociais na descrição. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGammy com mais um vídeo pra vocês e fui.